2014 é marcado pelo centenário do Sistema Clube de Comunicação. Ao longo do ano, você vai acompanhar reportagens especiais dessa história que começou com a PR-A7, a primeira rádio do interior do Brasil e a sétima do país. Hoje é a vez de acompanhar a construção da marca da qualidade através do mercado publicitário. Uma relação de confiança, competência e credibilidade. Nesses 100 anos de história, o Sistema Clube de Comunicação cresceu e ajudou a crescer as marcas mais tradicionais e pujantes da macro-região. O trabalho jornalístico de referência desenvolvido desde a PR-A7 deu forças para alavancar o mercado publicitário de Ribeirão Preto e das cidades vizinhas. Esse é o encarte da década de 1940, que já tratava a propaganda como sinônimo de evolução. E nesse cenário, o diretor comercial do Sistema Clube explica que estabelecer parcerias de qualidade sempre foi uma prioridade. Já se havia preocupação com dados, com qualidade, com macro-região, com aumentos das vendas na nossa macro-região, que são as áreas de influência primária, secundária e terciária do Sistema Clube, tanto na televisão quanto nas suas emissoras de rádio. Esse comprometimento que nós temos para com os nossos parceiros reflete no resultado das vendas deles e, com certeza, também no nosso resultado como empresa. Como o professor Golfetto dizia, a credibilidade se conquista a prazo e se perde à vista. E nós temos isso na nossa consciência, na nossa responsabilidade e no nosso DNA como empresa de comunicação. O mercado publicitário anda de mãos dadas com o Sistema Clube há um século. Mais do que o aspecto comercial, os parceiros ajudaram a escrever a história do rádio e da televisão ao mesmo passo em que conseguiram desenvolver as próprias marcas. Esse aqui é um livro de registros contábeis de 1939, com o balanço dos anúncios que eram feitos na época. Tudo anotado com detalhes e guardado na história do Sistema. Quem caminha ao lado da Clube sabe que aqui a marca da qualidade não fica só no nome. O Ribeirão Shop está com 43 anos e o Sistema Clube está desde o início da divulgação do empreendimento em 1979. O Shop inaugurou em 1981. E teve aqui a presença também muito forte do Pizani, que quando chegou aqui e o Shop inaugurando não tinha um executivo na área de comercial e marketing e que ele veio desempenhar essa função junto no Shop. Então ele deixou uma marca muito forte e fez essa aproximação do empreendimento com o Sistema Clube. É necessário para um cliente nosso atingir o seu cliente que ele tenha uma relação de comunicação qualificada e a qualificação do público que a Sistema Clube, a Rádio Clube atinge é muito importante. Então são nichos de mercado hoje que o nosso cliente anunciante precisa do Sistema de Rádio Difusão para poder chegar e ter essa credibilidade junto ao consumidor final. O nosso crescimento também se deve muito ao Clube desde 1993, que a gente propriamente está junto e nos ajudou a crescer muito. Hoje nós somos um dos maiores do Brasil em termos de capitalização. somos o maior do Brasil em capitalização e isso a parceria Clube e nossas empresas sempre nos deu uma tranquilidade, pois a Clube sempre foi uma parceira, realmente parceira. toda essa história que tem o Sistema, isso não se conquista em um ano, dois, três, e sim em toda essa trajetória que teve a empresa e colhendo os seus frutos, claro, porque foi depositado ali muito suor, muita dedicação e seriedade construindo isso e isso é uma coisa que ninguém tira. Assim como o mercado, o Sistema é abrangente e diversificado. São marcas diferenciadas, de renome, empresas conceituadas que lideram os segmentos e encontram na Clube o meio mais eficaz de chegar até o consumidor. O ecossistema da Clube, ele é muito completo, né, então a gente tem rádios e a TV que atingem vários públicos específicos. Então, a Passalac é uma empresa com cinco segmentos, então atinge pessoas e profissionais de diferentes tipos. Então, quando a gente começa a olhar para as rádios, você tem rádio que eu vou conseguir chegar mais perto do meu tapeceiro, eu tenho rádio que eu vou chegar mais perto de um engenheiro, de um empresário, de um consumidor final. Então, a gente consegue ter um ecossistema muito mais completo olhando para a Clube. Então, por isso que a gente opta e escolhe há muitos anos estar com a Clube para fazer as nossas divulgações. Hoje, são mais de 100 cidades que a gente acaba alcançando através do sistema, seja das rádios, da TV, mais especificamente. A gente consegue chegar a Barretos, a gente consegue chegar a São Carlos. Atuando aí hoje, eu acredito, um pouco mais de 4 milhões de pessoas através do sistema de comunicação. Um jornalismo com uma qualidade excepcional, que é uma referência da Clube e que está sempre em contato com as comunidades. Então, consegue levar todas as nossas informações, conteúdos para todos que estão na nossa macro região. A proposta é fazer chegar ao público de cerca de 4 milhões de pessoas aquilo que se produz de melhor, utilizando tecnologia de ponta e profissionais gabaritados. O resultado são parcerias de longa data, muitas delas desde o início do negócio. Vincular a marca à centenária da comunicação é sinônimo de sucesso e garantia de visibilidade e confiança. São parcerias que dão muito certo. E elas dão muito certo por quê? Porque ela está dentro da casa do consumidor final. E à medida que a gente está dentro da casa, nas ruas, nas lojas, a gente está levando o nome. E levando o nome com seriedade, como a empresa, a Clube, é uma empresa séria nesses 100 anos de trabalho que ela tem, nós também ficamos de uma credibilidade muito grande, porque o que a gente fala, a gente oferece dentro da nossa empresa. Hoje você entra num comércio, está a Clube ali tocando de fundo, está a TV ligada no jornal da Clube ou qualquer outro programa que esteja passando. Então, eu acho que é muito importante a gente estar presente em todos os momentos. A pessoa está saindo de manhã para ir trabalhar, está indo almoçar, está final de semana em casa, compartilhando bons momentos com a família, ouvindo a Clube. Tudo isso qualifica esse trabalho da emissora, dessa família Pisani, que administra tão bem essas empresas, com tamanha dedicação, com tamanho carinho que eles têm pela marca deles, porque eles não entregam simplesmente um momento. Eles investem muito em tecnologia, investem muito em pessoas, os comentaristas mais qualificados de Ribeirão estão sempre presentes, e isso daí é um diferencial que atrai anunciantes e que os anunciantes acreditam e acabam tendo um retorno, porque isso qualifica a mensagem publicitária que é levada ao ar. A voz que as pessoas querem ouvir nas ruas, nos carros, nas casas e até nos celulares, embalou a cadeia econômica da macro região. O Sistema Clube está presente desde o início da construção e do desenvolvimento das nossas cidades, com importantes participações políticas e sociais. Muita noite, senhoras e senhores. 1924. A BR-7. Tem a chave do sucesso. Empresários se reúnem em torno de um microfone. O clube se formava. A população ouvia e aclamava. A clube ajudou muito a macro região se desenvolver desde o seu primeiro dia de atividade. Ela se chama clube porque foi um clube de agricultores, de cafeicultores, em 1924, que fundou a clube. Por isso ela se chama clube. Ela não tinha atividade comercial, então se formou um clube para sustentar a emissora no ar. E eles pagavam, sustentavam a emissora no ar, porque a principal informação era a previsão do tempo para treidar café. Esse dinheiro do café que irrigou todo esse desenvolvimento e toda essa pujança que a gente vê na macro região hoje. Como associação comercial e presidente hoje dentro da associação, a gente vem dessa história. Uma história da PR7 que ela foi a sétima rádio dentro do nosso país aqui a ser em Ribeirão Preto, né? Então isso é muito importante. E sabendo lá atrás que os comerciantes e os intelectuais que iniciaram essa parceria com a PR7 e que veio se desenvolvendo aos anos com muito fortalecimento dentro da nossa região, a associação comercial, ela consegue levar junto com a clube todo esse momento econômico. E essa parceria faz com que nós estejamos juntos e juntos para que nós possamos propagar o que nós estamos fazendo de melhor. A clube fazendo a parte dela e nós pela associação e pelo nosso comércio e pela nossa indústria e pelo nosso serviço de Ribeirão Preto. Conquistar o sucesso e agregar valor são metas compartilhadas. E essa relação vai muito além dos muros empresariais. A gente transcendeu essa relação comercial entre as empresas para também para as pessoas particulares, nossa família com a família Pisani, uma família aí sem dúvida alguma. É um exemplo, pois eles estão fazendo uma empresa centenária que ela não parou, por todas as transformações que nós tivemos de comunicação, principalmente recentemente. E o grupo traz a sua relevância, os seus produtos que justificam cada investimento que a gente faz. Nosso grande amigo, querido, que infelizmente se foi o Pisani, uma pessoa que eu tive relacionado com ele por muitos anos e que sempre morou no coração das nossas famílias, dos nossos negócios. Além de parceiro, ele sempre foi um amigo, me instruía, me falava às vezes para me ajudar. Então, a clube, além de parceiro, ela realmente sempre foi um parceiro da nossa vida. Então, hoje, o sucesso nosso também merece um grande destaque, um grande amigo que eu tive, o Pisani. A clube, como um veículo de comunicação, vai estar sempre presente com a gente. A gente sempre, nas nossas conversas, a forma de comunicação pode ter mudado, mas o jeito de comunicar é o mesmo. A gente precisa de contato, precisa mostrar o que faz, precisa fazer marketing, precisa fazer promoção na área de varejo e comercial. E a clube faz essa entrega maravilhosamente nesse tempo que a gente está junto e que a gente vê as próximas gerações assumindo da família e que continua entregando, fazendo essa entrega e modernizando constantemente. Todo empresário, todo anunciante, quando ele anuncia, ele precisa, não é que ele só quer, ele precisa ter um resultado. E esse resultado, com certeza, nos anima muito mais do que ele, porque com a continuidade desse cliente, nós garantimos a perenidade do nosso negócio, que isso reflete em 100 anos de história. Então, isso hoje, a semente que a gente planta hoje, nós estamos plantando para os próximos 100 anos. O parceiro, o amigo que a gente conquista hoje, nós estamos conquistando para os próximos 100 anos. Quem anuncia na clube, vende mais. Alice Carvalho, para o Jornal da Clube. 100 anos de sucesso e o mercado publicitário da nossa macro região também faz parte dessa história, podem ter certeza.